E nós estamos recebendo aqui a Hanna, a nossa médica veterinária maravilhosa que sempre aceita o nosso convite de estar aqui pra bater um papo com a gente e falar sobre essa questão. Sempre a gente tenta de uma certa forma prevenir, sempre a gente tenta conversar de uma forma que você possa se conscientizar. Mas hoje necessariamente a gente mexe nessa conscientização assim de uma forma mais radical. Até porque o março amarelo faz com que as pessoas fiquem atentas, porque o ser humano às vezes esquece dele. Imagina dos pets, né? A gente tem que estar alertando o tempo todo, né Hanna? Sim, precisa desse alerta, precisa desses meses de conscientização, né? A gente tem vários, vários, tem o março amarelo. Nesse mês de março também nós temos o março azul marinho, que também fala da questão da importância da vermifugação e das doenças do trato gastrointestinal, né? Então são essas duas coisas que a gente tinha na veterinária. A gente acaba até chamando a atenção, a gente aproveita esse momento pra chamar a atenção pras duas situações, né? Sim. A gente fala sobre essa questão do rim, né? Da parte renal aí dos cães e gatos. E aproveita pra falar também desse maço azul marinho, né? Azul marinho, isso. Que alerta, porque tem gente que traz um bichinho pra dentro de casa, lá dá os primeiros remedinhos de vermes, e depois esquece, nunca mais, uma boa parte faz isso, né? Sim. Mas vamos falar da importância dessa campanha aí relacionada aos cães e aos gatos. Sim. É importante porque a grande maioria desses animais, quando eles forem idosos, né? Quando eles passarem aí dos seis anos de idade, provavelmente eles vão ter doenças renais, né? O rim, quanto que acontece a doença renal? Então, o rim, ele tem uma unidade funcional que é chamada de néfron, são as células renais. E aí, com o tempo, com a idade, elas vão se desgastando, né? O animal passa por anestesias, passa por tratamentos medicamentosos, passa por algum tipo de intoxicação, ou não tem uma alimentação muito boa. E aí, com o tempo, essas células, elas vão morrendo. E aí, chega no momento que, quando esse rim, ele perde de 60% a 75% da função dele, vão aparecer os sinais da doença renal. E isso é uma doença que, infelizmente, não tem cura, né? É uma doença progressiva, né? Degenerativa e progressiva. Então, é algo que a gente precisa estar atento que, provavelmente, vai acontecer com os nossos animais quando eles atingirem uma certa idade. E aí, nós temos que prevenir isso, para que isso ocorra o mais tarde possível, né? Caso ocorra, que ocorra o mais tarde possível. Que ele viva por mais tempo com qualidade de vida. Como é que a gente pode perceber que esse cão ou esse gato está passando por um problema assim? Problema renal. Pronto. Ele vai ter alguns sintomas, né? Que seriam, ele vai perder o apetite, vai ter anorexia, vai urinar demais, não vai urinar muito. Vai ser uma urina bem clarinha quase, que é a cor de água. Ah, no caso, é o contrário. É o contrário. É porque, assim, quando ele urina pouco, né? E tem uma urina mais concentrada, geralmente quer dizer que ele não está bebendo muita água, né? E ele, ou se ele está urinando muito pouco, está fazendo muito esforço para urinar, aí já significa que ele tem alguma obstrução, pode ser que tenha alguma obstrução. Já na doença renal, não tem esse tipo de obstrução. Ele vai urinar, só que ele vai urinar muito. É tipo assim, o rim, ele não vai estar filtrando o sangue. Sim. Então, ele não vai estar concentrando a urina. Então, a urina vai sair quase como água, né? E ele vai beber muito, porque ele vai sentir muita sede. Como ele vai urinar muito, ele vai desidratar muito rápido. Então, ele vai beber muito também. Já pode ter vômitos, diarreias, né? No caso do gato, que muitas vezes ele não é de demonstrar nos ambientes, né? Geralmente ele vai para a rua e lá ele faz as necessidades dele e depois volta. Como é que a gente pode identificar? O gato, ele também tem esses problemas de vômitos? O gato também tem. Ele tem muito esse problema de vômito, né? De falta de apetite, de não comer. E ele vai ficar também muito quietinho, né? Vai ficar muito tristinho, não vai mais querer. Ele não vai ter energia, na realidade, para sair. Poronto, fez bem a gente falar sobre esse assunto. Por exemplo, os gatos que passaram, que foram castrados. Por exemplo, gatos que foram castrados e que, às vezes, você não leva muito em consideração essa alimentação. Uma alimentação para gatos castrados. Ah, você dá uma alimentação comum, uma alimentação tão iguais aos demais gatos que não foram castrados. Ele pode ter um problema renal? Porque, assim, as pessoas costumam dizer, ah, gato, eu nunca vi meu gato bebendo água. Pelo menos a minha gata bebe muita água. É o contrário, ela já é atípica. Ela já gosta de água. É porque, assim, na realidade, o gato, ele ainda tem muito dos comportamentos selvagens, né? Então, ele gosta muito de água corrente. Sim. Então, a água que está sempre se renovando, já ainda o costume de beber água dos rios, né? Então, geralmente, para você ter uma fonte de água em casa, você estimula ele a beber água, né? Ou você abrir um pouquinho a torneira, deixar a torneirinha pingando, vai estimular ele a beber água também. Eles não gostam muito daquela água parada. Mas já tem gatos que realmente gostam, é bem individual. Se acostumou, né? Se acostumou. E aí, assim, ele vai ter a questão da ração para gato castrado, como você falou. A ração do gato castrado, a diferença dela para a ração normal é só as calorias, né? Ela tem menos calorias do que a ração normal. Então, a diferença da ração do gato castrado é essa. O que a questão da alimentação, que provoca, que acelera na realidade o surgimento da doença renal, seriam rações de má qualidade. Seriam aquelas rações que você, são rações que estão expostas, né? Que são, que tem muitos corantes, tem muitos conservantes. Então, essas rações que são de má qualidade é que elas costumam provocar o surgimento da doença renal franca mais cedo. Quando você fala que esse animal pode ficar mais quieto, mais no mundinho dele, a gente sabe também que os bichos que são castrados, eles se acalmam mais. Mas é um quieto diferenciado, né? É diferente. Porque, assim, na realidade o animal castrado, ele vai ficar mais quietinho, mas ele vai porque ele não vai ter mais aquele ímpeto sexual de procurar parceiras na rua. Então, ele vai ficar mais caseiro, mas ele não vai parar de comer. Na realidade, ele tem mais vontade de comer, né? Ele não vai parar de comer, ele não vai parar de brincar, ele não vai parar de interagir com você. É isso que tem que ser observado, né? Sim. E aí, a prostração do caso da doença renal crônica e de outras doenças, é aquele animal que ele não faz nada. Ele simplesmente fica lá, ele não come, ele não quer beber, ele fica só na dele. Tipo assim, você vê que ele perdeu a vontade de viver. Então, isso é uma situação que você realmente precisa se preocupar. A gente estava falando de idades, né? A partir de que idade? Não sei se a doutora falou sobre esse assunto. A partir de que idade a gente já tem que ficar atento? E a gente, como dono desse pet, a gente tem que ficar mais observando mais os detalhes. Porque, às vezes, o próprio cão ou o próprio gato, ele não vai dar tanta atenção. Não. Aí é a hora que você cuida, né? A gente trabalha com prevenção. Sim. Então, prevenção o que é? Você sempre levar o animal para check-ups. Sim. Então, nesse check-ups, nós pedimos os exames sanguíneos que dão pra gente o valor daquele marcador renal. Geralmente, são a uréia e a creatinina. Tem exames de urina também, que medem o SDMA, também é outro marcador que a gente utiliza. Então, assim, se você está levando o seu animal para check-ups sempre, independente da idade, você tem um... Você pode prolongar, você pode atrasar que isso surja ou até que não surja. Sim, sim. Né? Evitar. E aí, assim, idades para que o animal tem mais propensão a ter doença renal crônica seria a partir de 5 anos. Que aí o animal já está se tornando idoso. Mas isso não quer dizer que não venha a acontecer. Não quer dizer que não venha a acontecer mais cedo. Eu, por exemplo, eu tive um gatinho, antes de eu me formar, eu ainda não tinha nem entrado no curso, na realidade. E aí ele teve doença renal crônica com um ano e meio. Olha só, bem jovem, bem novinho, né? Então, assim, pode acontecer em qualquer idade. E as consequências, vira óbito mesmo? Sim, vem a óbito. Infelizmente, a grande maioria deles vem a óbito. Na realidade, a gente é uma corrida contra o tempo. A gente tenta atrasar, né, isso. Então, é um tratamento que nós... Geralmente, o animal fica internado, né? Então, ele vai para a fluidoterapia, ele vai... A gente vai mudar a dieta dele. Ele vai ter que comer uma dieta especial para animais renais. Aí já é um outro tipo de ração. Quer dizer, quando você fala assim, já é numa situação já da doença. A gente tem que falar no prevenir, né? Como você prevenir. Então, assim, incentivar mesmo esse pet a beber muita água. Beber bastante água. Água é a palavra-chave? Água ainda é o essencial. Beber bastante água. Ter uma alimentação de qualidade, né? Não dá qualquer ração. Na questão dos gatos. Os gatos, eles têm muita... Eles são muito mais propensos a ter doença renal crônica porque eles têm menor quantidade de néfrons. O rim deles é pequenininho, então eles têm bem menos. Então, para eles chegarem a 60%, 75% da função renal comprometida, é muito fácil. Qualquer coisa leva eles a isso. Então, cuidar da ingestão de água. O gatinho que não gosta de beber água tem o alimento úmido, você pode dar o sachezinho. Na realidade, é até uma recomendação. Eles precisam comer alimento úmido junto com o alimento seco. Não só o alimento seco, que no caso é a ração. Porque quando você já acostuma seu pet desde novinho, só na ração, é muito complicado. Por isso que tem que começar logo cedo essa mistura para que ele venha se adaptar. Porque senão depois é mais complicado, né? Sim, bem mais complicado. Então, vamos chamar a atenção de todas as pessoas que têm pets em casa que você tenha mais empatia. Mais empatia mesmo. Cuidado, zelo, né? Se colocando no lugar do pet. Por que não dizer? Se colocando no lugar do pet. Você gostaria que alguém não cuidasse de você? Que não te desse água, não te desse alimento de qualidade? É só você se colocar no lugar. Se colocar no lugar é ter um cuidado a mais com um bichinho, com um pet que você levou para dentro de casa para ser seu companheiro, seu amigo. E aí, nesse momento que você diz é meu amigo, é meu companheiro, você tem que querer um bem. E aí você se coloca no lugar de que forma? Será que eu iria gostar de comer isso aqui? Será que eu iria gostar de não beber água? Então, assim, aí você pensa que tem gente que não cuida nem de si. Imagina de um pet. Então, é melhor nem ter pet. Tá bom? É essa recomendação que eu dou para você. Se você não tem condição de cuidar, não tenha um animalzinho para criar. É verdade. Infelizmente, eu já digo, eu sou bem radical nessa questão. É, isso precisa ser. Porque tem gente que pega bicho em casa simplesmente para dizer, ah, eu tenho. Eu tenho um pet. Ah, meu namorado gosta de pet, também quero um pet. Minha namorada gosta de pet, eu também vou pegar um. Ah, para a gente combinar, não tem esse papo, não. Bicho não é brinquedo. É, tem essa questão também que eu vejo, às vezes eu recomendo muito, né? A pessoa chega no meu consultório para pegar orientações e tudo. E aí eu vejo muito aquela situação, ah, eu dei um bichinho de presente para o meu filho. A criança, ela não pode ser responsável por um animal. Você vai ter que ajudar, você vai ter que estar presente. Você é o responsável. Ele vai ter outras responsabilidades até ele entender o que é cuidar, né? Sim. Então, assim, ele pode ajudar, pode, pode dar ali a raçãozinha, a água, pode ficar atento na caderneta de vacina, mas ele nunca vai ser o responsável por aquele animal. Verdade. Minha linda, eu quero agradecer pela sua presença. Nossa querida veio aqui mais uma vez, a Hanna, para dar boas informações e a gente fica extremamente feliz.